A gente vai lá em Brasília, ouve uma palha seminal que deu origem a Catalu de Saúl e a Legião Real. E as mulheres estão nesse campeonato no Brasil chamado Adolfo Eléctrico. E a gente vai pegar pra vocês... A gente vai pegar pra vocês uma seleção de quatro municípios, falou lá. Duas que foram ganhadas pro Catalu e duas que foram ganhadas pra Legião, beleza? Tipo, se segura aí, galera, que agora tem que ficar pegada. Essa primeira tem uma marca lá na testa de vocês, que se chamaram. Virem aí o Flascairado.